Então, eu estou sob o efeito da surpresa, da tristeza, afinal de contas perdemos um grande artista, mas perdemos um amigo também. Caminhei com Moraes durante muitos anos, como cantora fui agraciada com algumas de suas belas páginas sonoras, algumas mais de 17 músicas suas, e uma parceria que realmente uma cumplicidade, uma amizade, que só me deixa na memória coisas bonitas e coisas boas. A sua arte era muito grande, não só pela genialidade que foi e que é os Novos Baianos, mas também pela sua individualidade, particularidade como músico, como artista, como compositor. A gente está vivendo um momento de pandemia, uma reclusão involuntária, mas embora necessária, então a gente fica sensível, muito mais sensível. Eu estou sendo surpreendida, Moraes era um homem jovem, forte, e a sua morte sempre, vamos dizer assim, causou surpresa. Trouxe assim, veio num momento de muita sensibilidade e de muita delicadeza. Eu rezo e peço que Deus o acolha no seu paraíso. Obrigada, Moraes, por tudo que você foi, por tudo que você fez, por tudo que você deixou plantado e semeado de forma alegre e feliz na música brasileira.